Olá, amantes criativas, sejam muito bem-vindos para esse vídeo de lançamento do curso de Obsidia. E eu vou passar por ele, mostrar todos os detalhes, o que é que tem dentro do curso, o que é que vai ter ainda dentro do curso. E esse curso eu preparei ele para ser um guia passo a passo, do começo até o final, para quem quer montar o seu segundo cérebro no Obsidia, mas está tendo dificuldade em entender a ordem lógica em que faz sentido aprender o Obsidia, montar o seu segundo cérebro, precisa de algumas ferramentas extras para facilitar, porque a gente às vezes precisa, não dá para montar tudo do zero, a gente precisa de algumas coisas. E eu vou mostrar para vocês aqui o que eu preparei no curso para vocês, tem bônus incríveis, tem coisa muito legal aqui. Então, vamos lá. O curso aqui, a princípio, ele está desenvolvido em sete módulos, tem o módulo zero, que é somente uma introduçãozinha minha sobre o curso, o que é que você pode esperar, as vantagens que você tem, templates, tudo, e a gente vai chegar nisso daqui a pouco. E aí começa efetivamente aqui, a partir desse módulo dois aqui, que é onde a gente vai falar da interface e do Markdown. Eu começo com ele porque o Obsidia é um aplicativo completamente diferente do que você está acostumado a fazer a anotação, ele tem uma interface diferente e ele tem uma linguagem de escrita diferente. Na prática, você não sente tanta diferença na hora que você está escrevendo, mas tem algumas coisas de formatação que você precisa saber, tem alguns detalhes que é importante você saber dessa linguagem Markdown específica, então eu tenho um módulo só para falar da interface e do Markdown, para você ficar familiarizado com tudo isso. Quando a gente estiver descendo para os próximos módulos, você já está pronto para entender. Quando eu falar de painel X, ou barra Y, ou usa tal função, ou escreve de tal jeito, usa tal atalho, vai estar tudo ali desenhadinho já nesse módulo, para você entender do que é que eu estou falando nos módulos seguintes. A gente tem uma parte de configuração e nesse daqui, o que eu fiz? Eu abri o menu de configurações e eu fui em cada uma e peguei quais eram as funções, como é que você pode usar aquelas funções, que funções você vai usar e não vai usar, que funções eu uso e não uso, porque você usaria ou não usaria aquela função, então você sabe tintim por tintim o que cada coisa faz, para no futuro, mesmo se não for material desse curso, ou se você descobrir alguma coisa do Obsidian, você ter a noção de onde você pode procurar, de onde você pode tentar configurar aquela coisa ali, enfim, onde você pode mexer para saber o que está acontecendo. Então, eu falo tudo aqui, todos os menuzinhos separadinhos. Eu separei o menu de plugins nativos e de plugins de comunidade, cada um em um módulo, porque os plugins no Obsidian, eles são um mundo à parte, eles são, na minha opinião, o que faz o Obsidian tão poderoso, fora a questão das anotações linkadas. Então, eu coloquei aqui nos plugins nativos, todos os plugins nativos, vocês podem ver que tem muita aula, eu passei por cada um individualmente, mostrando quais eu tenho em uso, para que serve cada um, mesmo se eu não usar o plugin, eu falo aqui dele, eu mostro para que ele serve, por que você gostaria de usar ele ou não, por que eu uso ele ou não. E mostra também as configurações, se tiverem configurações para serem feitas nesse plugin, eu mostro para que serve cada uma dessas configurações, e como é que você pode mexer ná-las. Depois, a gente vai para os plugins de comunidade, como eu falei, também separei aqui, e também bastante aulas. Eu botei aqui nos plugins de comunidade, os que eu acho plugins essenciais, que você tem que ter no momento zero do seu Obsidian. Não são os únicos plugins de comunidade dos quais eu falo, tem mais nos outros módulos que eu vou citando, conforme uma função específica vai aparecendo, e aí você pode decidir se é um plugin que você quer ter ou não. Esses aqui são os que eu considero para ter um segundo cérebro, eles são essenciais, são os que eu uso, tá? Tudo que está aqui são coisas que eu uso, ou que eu já usei e identifiquei o que era bom e o que não era nessa função, tá? Então, eu tenho aqui a listinha dos plugins, que eu recomendo você ter, e como usar cada um deles, tá? E aí a gente tem o módulo de organização do volte. Inclusive, algumas aulas não estão disponíveis ainda, e já tem a data aqui de quando elas vão ser lançadas. Então, quando você entrar lá, você vai ver exatamente. Nessa sessão de organização, eu falo sobre como você vai organizar o seu segundo cérebro, como você vai gerenciar ele, porque eventualmente você vai ter conteúdo novo entrando, você vai ter conteúdo sendo modificado, você vai ter que entender, mas como é que eu faço a ligação entre uma anotação e outra, como é que tudo isso funciona? Tá aqui, tá nesse módulo. Falo do meu Zetelkasten, falo do Zetelkasten em geral, como é que funciona o Zetelkasten, falo de outras formas de organização que você pode usar, e falo das modificações que eu fiz no Zetelkasten pra ele funcionar pra mim, e aí você tem uma noção de como você pode fazer, ou de como você pode fazer diferente do meu, pra funcionar pra você também, se for o método que você resolver adotar, tá? Então, tá tudo aqui nesse módulo 5. No módulo 6, a gente tem customização, que, na minha opinião, é mais do que simplesmente deixar ele bonito. É você deixar ele funcional pra você, tá? Customização é você botar os painéis que você vai usar, ajustar em lugares específicos os plugins que você tá usando, pra que você tenha eles de fácil acesso. É você ter a sua interface preparada pra ser útil pra você, pra funcionar pra você. Então, tem tudo aqui nesse de customização, e aqui você vai mais profundamente começar a usar alguns dos bônus do curso, que a gente vai descer, né? Já estão aqui embaixo, e a gente vai ver quais são eles. E eu tenho um módulo também pra sincronização e backup, porque é importante você manter esse conteúdo seguro. Então, eu falo aqui como é que funciona a sincronização e backup no Obsidian, como você faz sincronização, maneiras diferentes, pra sistemas diferentes, né? Se você usa sistemas da Apple, se você usa sistemas do Android, se você usa Windows, se você usa Macbook, como fazer essa ligação se você usa misturado, que nem eu, que uso um smartphone Android, um iPad, um Mac, enfim. É uma bagunça aqui. Então, eu mostro como você pode fazer isso, usando todas essas coisas. Inclusive, dou uma pincelada. Dou mais do que uma pincelada, né? Tem informação sobre o plugin Obsidian Sync, que é a parte paga do Obsidian, que você pode viver sem. Mas eu dou uma demonstrada de como ele funciona pra você ter uma noção do que é. E aí, a gente entra nos bônus, tá? Vão ter mais módulos pra esse curso? Possivelmente, no futuro. Inclusive, enquanto eu tava gravando esse vídeo, o Obsidian lançou uma atualização que valia, sim, muito a pena ser mencionada. E aí, eu fui lá e adicionei uma aula nova aqui no curso, lá em cima, no módulo de plugins nativos, porque eles adicionaram um novo plugin nativo. Então, isso aqui vai estar sempre sendo atualizado, porque o Obsidian não vai parar de ser atualizado. O curso também não vai parar de ser atualizado. Então, você adquirindo ele, você já vai ter direito a todas as futuras adições que vão vir aqui nesse curso. Então, novos módulos podem ser lançados, módulos serão atualizados com novos conteúdos. Mas vamos pro primeiro bônus que você tem aqui, que pra mim já é um bônus incrível. É o meu template completo. Então, se você já acompanha o meu conteúdo no YouTube, na internet, você já viu esse template aqui, que é o meu template, onde eu tenho tudo organizadinho, as minhas anotações diárias, os meus recentes, as coleções com as quais eu trabalho, toda a minha interface bonitinha, organizada, os meus plugins ordenados aqui, eu fiz uma versão pra você. Ela tá com poucas anotações, com poucas coleções, porque eu só coloquei de exemplo pra você poder usar. E também é mais ou menos um modelo, é um modelo que a gente constrói durante o curso. Eu vou passando em como construir, em como organizar o seu volte, e eu dou esse template no final pra você não só acompanhar durante o curso pra ver como é que a coisa tá funcionando. Você pode fazer o seu do zero, você pode acompanhar pelo template que tem aqui no curso. Mas também, se você já quiser algo pronto pra já sair trabalhando, tem ele aqui, você pode trabalhar com ele, tá? Aí já tem o template aqui, e tem os snips de CSS, que quando a gente vai lá no módulo 6, eu falo como é que funcionam esses snips, por que que eles são importantes pra customização. E aí você pode simplesmente pegar eles aqui e botar no seu volte, caso você não queira usar esse template que eu tô disponibilizando aqui, tá? Então eu ponho eles separadinhos pra você poder pegar e botar no volte que você quiser, tá? Você não tem que procurar e ficar caçando lá dentro do meu template pra poder achar esses arquivos específicos, eles já estão separados aqui pra vocês. O outro bônus são ferramentas facilitadoras. Então tem coisas no Obsidian que pra quem não tá acostumado com o código, com a linguagem, com programação em geral, vão ser mais trabalhosas. Então eu tenho aqui ferramentas que vão te ajudar a gerar tabelas e a converter tabelas. Ah, eu tenho uma tabela no Excel que é enorme. Eu aprendi a usar tabelas, você me ensinou aqui no curso, mas eu queria só passar ela pra lá, sabe? Eu não queria ter que digitar ela. Tem uma ferramenta pra te ajudar a fazer isso, tá? Não só pra tabelas que estiverem no Excel, tabelas de diversos formados. Eu mostro essa ferramenta aqui. Um sincronizador de anotações de livros e arquivos de várias outras coisas. Eu mostro qual é o que eu uso, como ele pode sincronizar diretamente as anotações dos seus e-books, as anotações de blogs que você fez na internet, como você usa ela, como ela sincroniza, como você pode processar as anotações, vai ter aqui, tá? E vão ter outras ferramentas que vão ser adicionadas aqui. Por enquanto tem essas duas aí. E de bônus, o outro bônus que ia ser só um bônus mesmo, ia ser só uma adição aqui pra você entender mais sobre o Data View, que é, pra mim, o melhor plugin do Obsidian. É o plugin mais poderoso que tem dentro do Obsidian. É ele que vai te ajudar o seu segundo cérebro a trabalhar pra você, a ser automático em várias coisas. E eu falo dele lá em cima, nos plugins que você tem que instalar, nos plugins bases. Eu mostro como usa ele. E aí eu decidi fazer algo mais detalhado pra dar uma ajuda pra quem quer entender melhor, quer ser mais independente no Data View do que só o básico que eu mostro lá em cima. Eu disse, vou fazer um bônus só pra isso. E esse bônus virou um curso completo. Então, você tá adquirindo o curso de segundo cérebro no Obsidian e tá conseguindo um outro curso, que é o curso de Data View, que vai te deixar muito mais independente, vai deixar o seu volte muito mais autônomo. Então, você não precisa ficar dependente do que eu botei lá no meu template, do que já tem configurado. Você tem tudo isso aqui. E ó, eu passo por cada funçãozinha do Data View. Eu mostro como criar cada códigozinho. Eu explico pra que ela serve, como é que ela funciona, como é que você escreve ela lá, como é que você pode modificar. Tá tudo aqui, tá? Vai tá tudo, tudo, tudo aqui com as datas de quando elas serão lançadas, tá? Inclusive, se você estiver interessado só no curso de Data View, ele vai ser lançado mais pra frente, daqui pro final do ano, como um curso individual. Se você só quiser ele, pode aguardar que ele vai sair como um curso individual também. E aí, é isso. Por enquanto, vão ter mais coisas? Com certeza vão ter mais coisas, tá? Eu estou lançando isso aqui. E justamente porque eu estou lançando isso aqui com possibilidade de aumentar mais conteúdo, colocar mais coisas aqui pra você trabalhar. Deixa eu fechar tudo que eu abri aqui, pra gente ter um sumário do curso inteiro, né? Então, a gente tem aqui cerca de 60 aulas, por enquanto, 59. Vão ser mais, tá? Estou dizendo 60, porque com certeza vão ter bem mais aqui adicionadas. E eu estou colocando o link aqui na descrição do vídeo pra você enxergar a página de compra desse curso com todos esses bônus incluídos, com todos os bônus futuros incluídos. E durante esse período aqui de lançamento, os próximos dias, a próxima semana, ele está com o valor promocional, justamente porque eu coloquei aqui datas de lançamento pras outras coisas, tá? Conforme eu for lançando o resto do conteúdo que está programado aí, o valor vai aumentar. Então, a hora de comprar é agora. Pra você ter uma noção, o template que eu coloquei aqui de Obsidian, o primeiro bônus aqui, ele está totalmente configurado, as tabelas, as gerações automáticas, a indexação automática, todos os plugins estão configurados, tem templates diário, semanal, mensal, anual, trimestral, todos os meus templates estão lá, completamente configurados, traduzidos para português, porque eu sei que tem muita gente que acha estranho o meu sistema estar todo em inglês, eu escrever em inglês, eu fazer tudo em inglês, mas eu traduzi tudo, absolutamente tudo pra vocês. O que eu não traduzi são termos assim, que são tão comuns que provavelmente você não vai ter dificuldade com ele, sabe? É um termo ou outro, eu solto ali. Então, está tudo pronto. Esse bônus aqui, eu estou colocando no curso inteiro agora, nesse valor de lançamento, só o preço que seria se eu fosse vender só esse template. É isso, está menos de 50% do valor que vai ser o curso no final. Podem checar lá no link. E uma semana, tá? Uma semana, esse valor vai ficar aí disponível para você adquirir o curso. Depois dessa semana, desses dias, vai aumentando, porque eu vou estar lançando novos materiais. Inclusive, durante essa semana, já vai ter novo material aqui sendo lançado nos módulos, no módulo 5, no módulo 6, tá? Então, a hora de você adquirir agora, porque ele está, ele está com o preço de você comprar só o template, está tudo isso. Você vai ganhar o curso de Obsidian, o curso de Data View, a lista de ferramentas facilitadoras, o bônus, o template propriamente dito, não só o template, mas os snippets separados para você botar em qualquer vote que você quiser, tá? E, obviamente, o acesso vitalício ao curso e a possibilidade de receber, a possibilidade não, a certeza de que você vai receber todas as atualizações que estiverem sendo lançadas daqui para frente no curso. Então, é a hora de você adquirir esse curso, porque se você adquirir esse curso daqui a uma semana, daqui a duas semanas, daqui a um mês, ele já vai estar com o preço completo. E aí vai ser bem maior do que isso, ele está com menos de 50% do valor original que eu vou dar para esse curso no final do lançamento todo, de todo o material. Então, vão lá, aproveitem isso. eu estou colocando eu estou colocando esse valor mais barato, porque eu sei que tem gente que reclama às vezes dos preços dos meus templates, dos meus materiais, mas, gente, se você procurar templates comerciais equivalentes aos gratuitos que eu forneço, vai lá no meu site ver os gratuitos que eu forneço, você vai ver que o valor que eu estou cobrando dos meus pagos estão muito abaixo do que as pessoas estão cobrando em versões similares ao que eu estou fornecendo gratuitamente para vocês. Então, eu sei o valor que tem todo esse conteúdo, 60 aulas diferentes você tem aqui, basicamente. Tá, então, está valendo muito a pena, espero que vocês aproveitem. Se você for uma das pessoas que adquirir agora nesse valor promocional, muito obrigada, você é um dos apoiadores que está ajudando a manter esse conteúdo chegando para vocês, tá? Não só os cursos, O conteúdo gratuito mesmo, você é uma das pessoas que está me ajudando e pode ser que eu bote um bônus extra para as pessoas que adquiram o template aí nesse valor promocional. Então, fiquem ligados nisso. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo, qualquer dúvida deixem aqui no comentário, façam perguntas, tirem dúvidas sobre o curso, se vocês tiverem dúvidas antes de adquirir, eu vou ficar muito feliz de responder para vocês. E agora eu vou deixar aqui para vocês no finalzinho desse vídeo a introdução lá do curso, para vocês darem uma olhadinha no que é que tem lá. Olá, mente criativa e seja muito bem-vindo a esse curso de como montar o seu segundo cérebro no Obsidian, que é a minha plataforma de escolha para a parte principal do meu segundo cérebro, que é anotação e gerenciamento de conhecimento. Nesse curso a gente vai passar pelo absoluto básico até o totalmente avançado dentro do Obsidian. Eu estou falando avançado mesmo. E para isso eu vou montar com você, vou reconstruir junto com você isso aqui que vocês estão vendo na tela, o meu Volt pessoal, o meu segundo cérebro pessoal. Tá? Eu vou explicar para vocês o que é Volt, um pouquinho mais na frente, mas tenham em mente que talvez vocês não queiram tudo isso aqui. Talvez vocês não precisem de tudo isso aqui. Mas eu decidi fazer o curso nesse formato porque no meu segundo cérebro eu tenho absolutamente tudo, do mais básico até o mais avançado, que pode com certeza ajudar você a montar o seu. Então mesmo se você não for usar essa funcionalidade, eu recomendo você passar pelo curso inteiro, todos os passos, para você aprender como usar essa funcionalidade e você pode até adaptar essa funcionalidade para um formato diferente do que eu uso, porque vai se encaixar melhor nas suas necessidades e na forma com o qual o seu cérebro funciona e que o seu segundo cérebro tem que funcionar também. Tá? Antes da gente começar, eu vou avisar vocês que nem sempre o meu rostinho vai estar aparecendo aqui na tela, que nem está aparecendo agora, porque eu vou deixar na maior parte das aulas a tela completa para você conseguir ver tudo o que eu estou fazendo, onde eu estou movendo o meu mouse, para onde eu estou indo, sem eu ter que ficar movendo a janelinha de um canto para o outro quando eu precisar mostrar alguma funcionalidade. Então, vocês vão ver principalmente a tela do Obsidian e a gente montando tudo passo a passo. Então, prestem atenção na setinha do meu mouse, para onde ela está indo e eu vou comentar a respeito de cada uma dessas funcionalidades quando a gente precisar usar cada uma delas. Tá? Então, vamos seguir para a próxima parte do curso, onde a gente vai começar a montar o nosso segundo cérebro e para isso eu vou pedir para você ir no site do Obsidian, obsidian.md, fazer o download do Obsidian se você ainda não fez isso, se ele ainda não está instalado no seu computador, faça isso, instale e dê o clique para abrir o seu Obsidian pela primeira vez. Ou, se você já tem Obsidian, abra o seu Obsidian, tá? E é só isso, só abra, deixa a janela lá e eu vou seguir com vocês no nosso próximo vídeo. Vejo vocês lá. tchau, tchau.